Olá, pessoal! Meu nome é Bruno Oliveira e estamos aqui novamente para tratar sobre a nossa aula 3, né? Sobre as competências da justiça eleitoral. Bem provável que nós ficaremos aí por volta de 1, 2, 3, 4, 5 encontros tratando sobre as competências da justiça eleitoral, ok? Bom, eu separei hoje que esses 5 minutos a gente trate sobre as juntas eleitorais. Nós temos que lembrar que nós temos 4 órgãos na justiça eleitoral, certo? Onde são o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes e as Juntas. Então, nós ficaremos hoje com as Juntas Eleitorais. Primeiramente, vamos a algumas características, certo? Lembrando que na aula passada nós falamos que as Juntas são compostas por um juiz de direito e mais 2 ou 4 cidadãos, certo? De notória idoneidade. A curiosidade é que esses cidadãos, eles não precisam ter formação jurídica para participar dessas Juntas, para compor essas Juntas, né? Lembrando que as Juntas são órgãos deliberativos e principalmente são constituídas 60 dias antes das eleições, né? Então, veja, Junta Eleitoral tem caráter temporário ou definitivo? Claro que é temporário, né? Até porque ela vai perfazer aí, vai ser composta 60 dias antes das eleições, né? E logo após as eleições, ela é desconstituída somente, não no caso das eleições municipais que nós falamos também, né? Então, primeiramente, vamos às principais competências. É bem curto, são apenas 4 competências que nós temos que falar, né? A primeira delas é que a Junta Eleitoral, ela tem que apurar no prazo máximo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais. Mas olha só, gente, hoje nós temos o voto, né? Que é feito por urna eletrônica, tudo mais rápido e automatizado. Se a gente falasse em cédulas, né? Com certeza levaria esse prazo, mas hoje em dia sai muito rápido, até mesmo no mesmo dia. Exceto para aqueles casos em que as urnas dão problemas. Por isso que esse dispositivo ainda não foi revogado. Porque quando a urna eletrônica dá problema, ela é substituída pela votação antiga, que é em cédulas, correto? Então, esse item ainda ele vale, né? De acordo com o Código Eleitoral. Além disso, a Junta vai resolver todos os probleminhas, os incidentes que ocorrerem no trabalho de contagem de apuração. Que está relacionado a esse item primeiro aí, né? Mas não deixa de existir também de perfazer. A terceira competência muito importante, que é a mais cobrada, né? É expedir os boletins de apuração, né? Então, nós temos essa competência que é muito importante também, contendo o resultado de cada sessão. E a principal, ainda não é essa, é sim a expedição do diploma aos eleitos para cargos municipais. Quem são os cargos municipais? Temos o prefeito, o vice e os vereadores. Esses são os cargos municipais onde a junta eleitoral vai expedir o diploma. Então, quem expede o diploma de prefeito, vice e vereador é a junta eleitoral, ok? Nós vamos falar agora de quatro dicas importantíssimas ainda sobre junta que você precisa saber, né? Toda vez que um município tiver mais de uma junta, quem vai expedir o diploma? Quem, quem, quem? Ela vai ser expedida pela junta onde tiver o juiz eleitoral mais antigo, ok? Então, no município onde tem mais de uma junta, quem vai expedir o diploma é aquela que é o juiz eleitoral é o mais antigo. Grave isso para a sua prova. Outro ponto importante. Dez dias antes da nomeação, né? Ou seja, nós temos então 60 dias para a constituição dessa junta, né? Para nomear os membros das juntas. Dez dias antes, ou seja, 70 dias antes das eleições, os nomes dessas pessoas para compor as juntas já deverá ser publicado no órgão oficial do Estado, né? Onde qualquer partido pode impugnar no prazo máximo de três dias. Guarde isso também em relação à impugnação dos nomes das pessoas da junta. A dica número 3, né? É onde o presidente da junta defere a faculdade de nomear dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender a marcha dos trabalhos. Sempre que houver o que? Mais de 10 urnas pode nomear esses escrutinadores. A nomeação será obrigatória. A última dica é que as juntas podem se desdobrar em turmas, né? Cada qual sob a responsabilidade dos seus membros, ok? Tempo acabando, cinco minutos de direita eleitoral, qualquer coisa, fale comigo.